Se você adora séries com protagonistas intensos, apaixonados e completamente obcecados pela mocinha, então este vídeo é para você. Hoje eu trouxe uma lista incrível de séries turcas onde o amor toma conta e o protagonista não consegue resistir à sua paixão. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Já pega a pipoca e se prepara porque hoje iremos conhecer algumas histórias de amor intensas cheias de drama, romance e muita obsessão. Então já pega papel e caneta, deixa o like e se inscreve no canal e bora começar! Dando nosso pontapé inicial com Canevin, uma série turca sobre uma jovem de origem humilde que sonhava com o dia em que iria se casar com seu namorado de longa data. Enquanto fazem os preparativos para o casamento, o casal passa por dificuldades financeiras e como resultado seu namorado começa a trabalhar em um canteiro de obras na cidade vizinha, vindo de origens pobres e não tendo ninguém com quem possa contar para bancar seu casamento. A jovem se sente mal em ver que apenas o seu noivo está se sacrificando para juntar o dinheiro do casamento, e por isso resolve começar a trabalhar como empregada doméstica na casa de famílias ricas, com o objetivo de ajudar o seu noivo com as economias do casamento. Porém enquanto seu noivo trabalhava em outro lugar para juntar dinheiro para o casamento, a jovem é atacada por um herdeiro rico, que se apaixona obsessivamente por ela, e fica determinado em fazer de tudo para tê-la ao seu lado. Amor proibido É um clássico inesquecível que na minha opinião sempre vale a pena ver de novo. A trama em si gira em torno de uma jovem que carrega consigo um ódio profundo por sua mãe, devido a mesma ter causado a morte de seu pai após ter sido pega cometendo traição. Determinada em se vingar, a jovem está disposta a fazer de tudo para fazer com que a mãe prove um gostinho de seu próprio veneno. Por isso quando ela percebe que um viúvo rico chamou a atenção de sua mãe, e que a mesma pretende seduzi-lo para roubar sua fortuna. A jovem toma a dianteira e se aproxima dele primeiro se tornando mais tarde sua esposa como forma de se vingar da mãe. Mas embora a relação tenha começado puramente por um ato de vingança, ainda assim ela tenta fazer com que o relacionamento dê certo. Até que tudo muda depois que ela começa a se sentir atraída pelo sobrinho de seu marido e passa a nutrir um caso secreto com ele. Em A Rainha da Noite, teremos um romance envolvente sobre um homem que fica completamente obcecado por sua esposa. Essa história se passa na bela cidade de Grasse, na França, onde vivia uma mulher comum que ganhava a vida fabricando perfumes, sem nunca cogitar nada além disso, até o dia em que conheceu um belo homem que estava na cidade durante uma viagem de turismo. O que inicialmente começa com uma simples relação de amizade, logo evolui para algo mais depois que passam uma noite juntos. No entanto, no dia seguinte, ele a deixa e volta para a Turquia, onde sua esposa e o pai dela, que por acaso também é o homem que o criou após a morte de sua família, o aguardam. Depois que seu caso vem à tona, ele se sente obrigado a deixar sua esposa para evitar uma consequência trágica. Quatro anos depois, a bela francesa faz uma viagem para a Turquia juntamente com seu filho de três anos, e nessa viagem coincidentemente conhece o sogro do pai biológico de seu filho, que por sua vez se apaixona à primeira vista por ela e propõe a opção de viver em Istambul com ele. Ela aceita a oferta e parte rumo a um novo capítulo em sua vida. Mas o que acontecerá quando ela descobrir que está em um relacionamento com o pai adotivo do verdadeiro homem por quem é apaixonada? SOS é uma produção de ação compitadas de drama sobre um soldado militar que após passar meses em trabalho de campo, finalmente retornou para a Turquia para ficar ao lado de sua futura esposa. Porém seu tempo juntos é interrompido depois que acontece um ataque na cidade que faz com que ela perca a vida. Devastado com a perda, ele dedica o resto de sua vida na missão de combater todos os responsáveis por causar ataques. Enquanto trabalhava, ele passa a frequentar cada vez mais o hospital, e nele ele conhece a médica que tentou salvar a vida de sua noiva. Após uma série de encontros coincidentes, eles começam a se conhecer melhor e dão início em um relacionamento mais tarde. Enquanto em paralelo seguimos uma equipe de homens corajosos que estão dispostos a sacrificar suas vidas em nome de seu país e das pessoas que ali vivem. Se você é fã de carteirinha, então é muito provável que você já tenha assistido ou ao menos ouvido falar dessa série antes. Mas se você é nova por aqui e caiu de paraquedas, basicamente a trama gira em torno de uma camponesa que vivia em uma pequena vila no interior da Turquia, onde foi criada por seu tio depois que sua mãe faleceu. Anos depois, agora como uma mulher adulta, ela se encontra presa em um dilema depois que seu tio fica doente e acreditando que o casamento é a única forma de fazer com que seu filho mimado se torne um homem responsável. Pede então para que a pobre jovem promete que irá se casar com o filho dele. Sem ter para onde correr, ela faz a promessa e após sua morte, parte para Istambul rumo a se casar com um estranho, que não apenas está apaixonado por outra, como também não quer se casar e por isso fica determinada em fazer seus próximos dias ao seu lado os piores de sua vida para que a mesma peça o divórcio. Mas se já não bastasse tudo isso, ela também terá que lidar com os planos maliciosos arquitetados por sua sogra que não aprova a união porque quer ver seu filho casado com outra. Dando uma pausa aqui para dizer que se você gosta de assistir séries turcas dubladas em português, acabou de sair um vídeo aqui no canal com indicações de séries turcas dubladas em português que estão disponíveis para assistir aqui mesmo no YouTube. O link do vídeo está nos cards. Em Pedaços Quebrados, vamos acompanhar a jornada de uma mulher de um bairro pobre que, enquanto retornava para casa, sofre um acidente e é levada ao hospital para dar à luz. Enquanto isso, no mesmo dia, uma mulher de uma família rica também dá à luz. Por causa de um erro, os bebês acabam sendo trocados, e aquele que deveria ir para a moça pobre acaba indo morar com a família rica. Quinze anos depois, a moça pobre vive uma vida feliz ao lado de sua filha, enquanto tenta se esforçar para garantir uma vida melhor apesar das dificuldades financeiras. Já a mulher rica, por outro lado, vive uma vida abundante ao lado de sua filha, mas enfrenta problemas no casamento. O caminho dessas duas famílias tão opostas que vivem em mundos completamente diferentes se cruzam depois que o marido da mulher rica se apaixona pela moça pobre e dá início em um relacionamento com ela. Sem nem imaginar que ela tem criado sua filha biológica nos últimos quinze anos. Outro clássico inesquecível que não podia ficar de fora da nossa lista é Ezell. Um romance com vingança sobre um homem honesto de bom coração que não almejava muitas coisas na vida e sonhava apenas em se casar com sua namorada. Porém sua vida vira de cabeça pra baixa depois que ele é traído por aqueles em quem mais confiava. Sendo falsamente acusado de um crime que não cometeu, ele é levado para a prisão perpétua, onde passaria o resto de sua vida atrás das grades. Se não fosse pelo fato de que um dia ocorre um acidente na prisão e ele é dado como morto, recebendo uma segunda chance na vida, ele adota uma nova identidade. Faz uma cirurgia plástica e retorna como um homem frio que fará de tudo para se vingar daqueles que lhe traíram. Ele só não contava com o fato de que ao rever sua ex-namorada anos depois, ainda se sentiria atraído por ela como sempre foi. Boneco de palito. É a história de um homem rico que após construir um império para si no exterior, viaja de volta para a Turquia onde passou grande parte de sua vida em um orfanato após ser abandonado juntamente com sua irmã. Tendo que lutar com a vida em terra-idade, ele agora é um homem bem-sucedido que é casado e tem um filho. Depois que sua empresa se torna acionista de uma gigante empresa americana quando o jogo de computador que ele projetou se torna um grande sucesso. Ele viaja para Istambul e compra uma mansão para reunir toda a sua família sob o mesmo teto. Incluindo sua mãe e o seu pai que o abandonaram anos atrás e agora não conseguem acreditar na sorte que tiveram. No entanto, ele ainda acha muito difícil esquecer o passado, e sem que ninguém saiba, esconde de todos o fato de que está travando uma batalha difícil para manter o equilíbrio. Eventualmente, essa batalha se torna perdida depois que ele se depara com uma bela mulher bem-sucedida que é assim como ele carrega uma bagagem do passado, tendo sido deixada sozinha no mundo ao lado de sua irmã mais nova. Ela rapidamente precisou amadurecer e sacrificar sua própria vida para cuidar de sua irmã que está sofrendo de uma doença. No entanto, seu mundo desmorona quando ela descobre que sua irmã está tendo um caso com seu marido. Devastada pela traição, ela vagava pelas ruas de Istambul quando seus caminhos se cruzam, e ele sente a necessidade de salvá-la. Isso é tudo por hoje, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, e se isso aconteceu deixa o like e se inscreve no canal porque dessa forma você me ajuda também. Um beijo e até a próxima!